Oi! Cheguei! Cara, esse foi horrível! Foi o pior eu cheguei da história Gente, pelo amor de Deus, eu não sei nem o que eu falo nesse vídeo Eu não sei nem o que eu tô fazendo nesse vídeo Eu só sei que eu tô muito animada Cara, pare... Cara, ai, eu tô muito animada Vocês não tão entendendo porquê, mas eu também não tô entendendo porquê Cara, esse vídeo ficou horrível Eu não sei nem se eu vou postar ele, porque eu acho que eu vou ter muita vergonha Depois eu vou ver esse vídeo e vou ficar, cara... Aff Só que hoje eu cheguei em casa e falei, gente, tem que gravar o vídeo Eu nem arrumei o quarto direito, desculpa, tipo, tá ridículo esse quarto E eu tô toda cagada Acabei de chegar na igreja Olha isso, gente, eu tô como um palhaço Mas, gente, eu tô muito animada, eu tô muito agitada Tô, tipo, absurdamente agitada E aí vai ser um vídeo, tipo, muito sem rumo E eu vou falar, tipo, coisas muito aleatórias Porque, na verdade, eu sempre falo coisas muito aleatórias Mas eu tava com saudade de fazer um vídeo, tipo, eu, a câmera, a câmera e eu Cara, eu faço todos os vídeos, assim Eu não sei nem o que eu tô falando Cara, uma coisa que tá me irritando muito agora Eu sempre falo que eu tô muito... Gente, eu sou muito irritada, né? Pelo amor de Deus Mas, enfim, é... As pessoas estão desvalorizando muito o amor Tipo, o amor tá ridículo O que que importa o amor mais pras pessoas, sabe? São, tipo, as pessoas falam, tipo Ai, te amo Pra uma pessoa que ela acabou de conhecer Ok que, tipo, existem amizades que Gente, deixa eu endireitar essa escova enquanto eu falo com vocês Ok que existem amizades que, tipo Você se identifica com a pessoa muito rápido e tal Você fica, tipo, melhor amiga dela Rapidíssimo Eu sei, isso acontece comigo, tipo, muitas vezes Mas, cara Amar é muito mais pesado do que a gente tá falando Que é, sabe? A gente tá tratando amar como se fosse uma coisa ridícula, sabe? Cara, amo Uma coisa também Quando a Angelina Jolie e o Brad Pitt se separaram Todo mundo falou Cara, não acredito mais no amor Não sei o que Fátima e o Bernardo se separou Não acredito mais no amor Cara, o amor não se baseia em casais Casais são uma junção de uma pessoa com a outra As pessoas são diferentes Elas, tipo, têm gosto de diferentes Opiniões diferentes É óbvio que alguma hora alguma coisa vai dar errado Eu não tô falando, tipo, todo relacionamento tem que dar errado Mas, tipo, as coisas acontecem, sabe? As coisas erram Acontecem coisas A gente não pode basear o amor Que é uma coisa tão ampla E tão enorme E tão Uau Em um relacionamento de duas pessoas Entendeu? A gente não sabe O que passa na cabeça delas E o que elas sentem Pra falar que o amor é isso Ou o amor é aquilo Fui muito filósofa agora Eu tô até assustada com o que eu disse Eu não sei nem o que eu falei Eu acho que eu falei rápido demais Não sei nem se vocês entenderam Mas eu falei Ai, eu acho que Eu acho que esse vídeo vai ser mais sobre valores Porque, tipo As pessoas Tão perdendo A noção Eu não tô falando que eu sou maravilhosa E que eu sou a correta Mas Às vezes até eu me encaixo Nessas coisas que eu tô falando Por isso que eu até tô falando Porque eu sou uma reflexão Minha A gente tá dando o valor real Que as pessoas têm Sabe? Às vezes eu acho que a gente tá Tratando os outros De uma forma muito errada Sabe? Tipo Às vezes a gente fala coisas Pras pessoas E elas Cara, será que elas realmente merecem O nosso ódio A nossa tristeza Tipo assim Um dia a gente acorda de mau humor E só porque a gente acorda de mau humor A gente não tem que Dar mau humor Pra pessoa Sabe? Tipo assim A gente acorda de um amor Alguém fala bom dia com a gente A gente não fala bom dia Tipo, cara O que que custa Você falar bom dia com alguém O que que custa Você falar oi O que que custa você Sabe? Mostrar pra pessoa Que você se importa Mesmo você estando cagando pra ela Mas sabe? A partir do momento que você Mostra que você liga pra pessoa Ela se sente bem, sabe? Você pode mudar o dia de uma pessoa Só falando oi Só falando bom dia Só olhando pra ela Sabe? Olhar Olhar, tipo Eu ligo muito pros olhares Se alguém me olha assim Eu fico tipo Cara, por que que você tá olhando assim, sabe? Eu nunca fiz nada pra você E mesmo se eu tivesse feito, sabe? Eu acho que ninguém merece Uma olhada diferente Ou Uma cara diferente Tipo Olhar pra alguém assim Olhando de cima a baixo Tipo Eu acho tão ridículo, sabe? Porque Cara Você julgar a pessoa Tipo Por olhar, sabe? Você não sabe a história dela Você não sabe O que ela passou Você não sabe o que ela tá passando Você não sabe a família dela Você não sabe nada dela E você tipo Julga ela, sabe? Ai Morram pessoas que fazem isso De manhã Eu sou a pessoa Mais mal-humorada Da Terra Tipo Eu tava pensando Tipo Eu nunca falei bom dia Pras pessoas Porque não é costume Tipo Eu não tenho costume De chegar e falar bom dia Porque Eu achava Que isso não ia mudar nada Sabe? Eu falar Oi ou não Tipo O que que vai fazer diferença, sabe? O que que vai diferenciar Na vida da pessoa Falar oi Mas sabe Eu fiquei pensando O que que custa A gente ser legal? O que que custa A gente desejar Um bom dia Pra pessoa, sabe? O que que custa, sabe? Se custasse dinheiro Se custasse uma vida Mas não, cara Custa nada Não custa nada E outra coisa Que eu tava pensando É tipo Por que que ser bom Hoje em dia Vira notícia? Tem uma história De uma mulher Tipo Muito humilde Que ela Achou uma maleta De dinheiro Alguma coisa assim Achou uma maleta De dinheiro E entregou pra polícia Isso virou notícia Cara, por que? Óbvio que isso é lindo Maravilhoso Parabéns pra ela Mas Eu não te falei de ironia não Realmente parabéns pra ela Mas Por que que isso Tem que virar notícia? Por que que não Por que que não é normal Eu achar uma coisa E devolver pro dono? Por que que não é normal Eu entregar Pra pessoa E fazer o certo? Por que que não é normal As pessoas serem boas? Sabe? Por que Eu não entendo isso Por que que hoje em dia É notícia Alguém ser legal É notícia Alguém ser bom Tipo, cara Quando você vê Alguém sendo legal Você fica tipo Ai meu Deus Ai meu Deus Cara Que Você é sensacional Mas sabe Isso devia ser a coisa E se custa Sabe? É porque Eu tava percebendo Tipo No Twitter E na vida mesmo Tipo Convivência com os outros Como que tá sendo difícil Pra pessoas serem legais Serem gentis Serem educadas Sabe? E E eu só pensei E eu não tô falando Que tipo Eu sou perfeita E maravilhosa E eu tô falando Ai meu Deus Vocês são ridículos Vocês são maus Eu tô falando pra mim Entendeu? Mesmo que eu tô falando Pra vocês Eu tô falando pra mim E refletindo eu mesma Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Foi tipo Mega inesperado Mega do nada Se inscrevam aqui no canal Pra vocês receberem Mais Vídeos Que eu não fôr em postados É Me digam Se vocês gostaram Desse tipo de Desse formato de vídeo Aqui no canal Tipo Mais Sem Na verdade Nenhum vídeo meu Tem cronograma Mas tipo Sem Sabe? Sem um título Assim Se você só uma reflexãozinha E eu igual uma idiota Falando com o cronograma Me sigam aqui nas redes sociais Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo E é isso Um beijo Sejam mais Fofos E bonzinhos Beijo Fiquem com Deus Fui!